Por mais que a polícia prenda, que a gente noticie, ainda tem vagabundo que comete crimes contra crianças e adolescentes. Em São Sebastião, policiais militares do Batalhão Rural prenderam um sujeito, Nicole, depois que a família entrou em contato com a polícia militar, informando que uma criança tinha sido vítima de abuso sexual. Esse autor seria conhecido da família. Os policiais foram para o local informado e localizaram o suspeito que negou ter cometido o abuso contra a criança. Só que durante conversas com ele, ele acabou confessando que no celular ele tinha conteúdo pornográfico de crianças e adolescentes, o que também é crime. E ele foi levado então para a 30ª Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado por manter arquivado esse tipo de conteúdo envolvendo crianças e adolescentes. e ficou em apuração, está sendo investigada agora, essa outra denúncia que é de abuso contra essa criança. Infelizmente, são vários casos que acontecem no programa de hoje, várias histórias envolvendo esse tipo de crime que deixa todo mundo enojado, indignado com a atitude desse tipo de vagabundo, né, Nicole?